O Tribunal Eleitoral do Paraná une ações do PT e do PL que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil, por suposto, abuso de poder econômico e também Caixa 2. A gente recebe aqui o nosso colega de Jovem Pan, Marcos Souza, repórter em Curitiba. Esse caso pode acabar replicando o que já aconteceu com o Dantan Dallael por aí, é isso? Bem-vindo. Oi, Tiago, bom dia pra você. Pode sim, pode terminar na cassação de Sérgio Moro. Olha só, ainda não há data pra decisão final, mas na decisão expedida ontem, o desembargador Mário Elton Jorge autorizou a produção de provas testemunhais. Inclusive, determinou o depoimento de 10 pessoas, entre elas representantes do Podemos e do União Brasil. No mesmo despacho, o magistrado negou quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático do ex-senador Sérgio Moro, além de um mandado de busca e apreensão contra o ex-juiz. É importante explicar que tanto o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto o PT do atual presidente Lula, alegam praticamente a mesma coisa. Acusam Moro de suposto abuso de poder econômico. Isso porque eles alegam o seguinte, que Moro foi pré-candidato à presidência pelo Podemos, depois migrou no meio da campanha, da pré-campanha para o União Brasil, se elegendo o senador pelo Paraná. E que isso deve ser contado como uma campanha una. Então, o dinheiro todo seria um valor superior ao limite eleitoral. Essa é a alegação principal. E o TRE Paraná vai julgar o caso, portanto, nas próximas semanas. Marc Souza, Jovem Pan News Curitiba. Bom trabalho para vocês todos por aí. A gente continua acompanhando esse caso. Até mais tarde. Até. TRE Paraná.